Olá, o meu nome é Rocha Figueiredo, sou de Lisboa. Estou a fazer este pequeno vídeo para o convidar a si que conhece Marketing Red, que está dentro deste negócio, desta indústria, para que no próximo dia 3, sábado, à tarde, esteja connosco no Porto, porque aí vamos, com alguns líderes desta indústria, apresentar todo o sistema de negócios ARX, o plano de compensação que, 3 anos consecutivos, ganha o melhor plano de compensação da indústria, ou uma empresa que está sucessivamente a bater recordes de vendas, a ser líder de mercado em todos os países em que está implantada, e isso se pretende, efetivamente, conhecer o melhor negócio dentro desta indústria, esteja connosco. Aceite o bom convite, neste link que está debaixo deste vídeo, e terei todo o gosto em recebê-lo, e dar-lhe a conhecer todo este negócio. Até lá, tenha um dia fantástico!